Às 9 horas e 18 minutos, um ótimo dia pra você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana. Já estamos ao vivo no Facebook e também no Instagram, junto com a nossa colaboradora Maria Paula Almeida, que tá aqui com a gente. Feliz Ano Novo, acabou o carnaval, agora vamos ter que trabalhar, né Maria Paula? Bom dia! Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com todo o seu público, mais esta manhã. Manhã de segunda-feira é dia de planejamento. Isso mesmo, isso mesmo. Vamos falar de análise SWOT, divisão de tarefas, responsabilidades individuais em grupo, alguns dos assuntos em destaque hoje, aqui pro nosso ouvinte da Metropolitana e pra quem nos acompanha nas nossas redes sociais. O que é uma análise SWOT? Então, Marilei, hoje, quando a gente pensa em planejamento, é muito importante você fazer essa análise. Pra algumas pessoas, você pode utilizar essa análise, imprimir a mesma dentro do Google, né? E fazer a análise interna e externa da tua empresa. A interna, quais são as minhas fraquezas dentro da empresa e quais são as forças que eu tenho dentro da minha empresa. Por exemplo, uma empresa, ela tem a fraqueza, em todos os momentos, depois que ela treina a equipe, algumas pessoas pedem pra sair. Então, o trabalho tem que começar novamente. Isso é um ponto negativo. Demanda tempo e dinheiro. Os dois, né? E a força, vamos dizer que a força é que ela é uma empresa que tá sempre inovando, que ela tem muitas condições de estar se inserindo em projetos, investir realmente em meios que tragam resultado. Então, existem muitos pontos positivos. Aí ela faz quais são os pontos positivos. Eu tenho várias pessoas, cada uma dentro de uma área, todos formados. Eu tenho capital humano muito forte, eu também tenho recurso financeiro. Então, pontos positivos. E os negativos? Isso é a análise interna, né? E a externa? O que eu tenho de oportunidade lá fora? Como são os meus concorrentes? Eu sou melhor? Eu sou um pouquinho menos? Quero melhorar porque o meu concorrente tal? Então, isso é olhar pra fora. E encontrar quais são as oportunidades desse ano, né? Quem vê aí, ah, que bacana, vai vir a Copa. Eu sou de brindes. Então, é uma oportunidade que vai vir externa, certo? E o que é negativo? Ah, eu queria tanto... Eu tenho uma agência de viagens. Quais são as minhas oportunidades esse ano neste sentido? Que época que eu vou poder fazer algumas promoções, etc e tal? Relacionando com o ano que você tá vivendo. Então, isso é uma análise SWOT. Olha que interessante. Olhar o interno e o externo pra você poder planejar. Planejar sem analisar isso, fica meio vazio. Como é que você vai criar estratégias sem saber como é que tá dentro da tua empresa e fora pra esse ano? Uma coisa que eu uso bastante é na hora que você planejou, normalmente as pessoas criam textos, fazem pastas, planejamento, 2018. Mas foge do olho. Tudo que você não olha muito, você esquece. Então, hoje eu até trouxe no calendário. Ele é um calendário, é bem bacana, que ele é anual. Então, aqui você coloca, de janeiro a dezembro, o que você tem pra você até realmente olhar sempre. Olha que interessante. Essa é uma dica boa, né? É, eu acho que é super. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Até pra quem não é empresário e vai cuidar do seu bonitograma, da sua qualidade de vida, do seu dinheiro, do seu espiritual. Essas pessoas podem marcar aqui quais os dias que vão pra determinada ação. Mesmo porque você citou a Copa do Mundo, né? A gente fala assim, a Copa do Mundo é um momento, por exemplo, pra algumas pessoas, que é um momento que você não vai fazer nada, né? Não tem como você empreender no meio da Copa pra alguns ramos, por exemplo. Ah, eu vou emendar, eu não vou emendar? Olha, como é que eu faço? Eu vou dar folga ou não vou dar folga pro meu colaborador? Ou então, assim, será que eu não posso aproveitar a Copa que é lá no meio do ano? Pegar meu serviço e fazer uma viagem? Já que eu não vou poder lucrar muito nessa época. Positivo. Aí você usou o negativo pra se tornar positivo porque fez planejamento. Exatamente. Como é que eu faço pra já planejar isso? Pra empreendedores e empresários. Isso. É importante. Você pegou uma situação negativa, né? Que alguns podem enxergar. Ai, vai parar. Já ouvi gente falando de feriado. Se você planejar antes, olha, vamos dividir, acelerar um pouquinho mais perto do feriado, porque aí eu emendo pra vocês. É isso que eu faço com a minha equipe. Entrega um comunicado antes. É, vamos acelerar. Porque eu vou emendar pra vocês. E a mesma coisa pode ser feita com a Copa. A mesma coisa pode ser feita com qualquer ponto negativo que você identificou. Você rapidamente pode transformar isso em positivo. E aí chegar no final do ano e sair super feliz com os resultados do seu planejamento. Como é que eu falo em responsabilidades individuais pra cada pessoa que tá acompanhando a gente? Responsabilidades individuais, por exemplo, eu que sou, eu e a minha, eu sou a minha empresa, né? Mas a pessoa às vezes tem uma empresa com dois, três funcionários ou com duzentos funcionários. Como é que é a divisão de responsabilidades, começando o ano já com esse olhar? É, então, quando você cria o planejamento, você já também executa as estratégias. Você vai criar as estratégias pra atingir determinados objetivos e você vai ter que executar. Uma coisa que eu dou uma dica, assim, é, na hora de criar, mas é uma dica até pros menores, empresários, né? Que tem dois, três. Não esqueça de utilizar conselheiros. Porque às vezes o empresário, ele se sente sozinho. É ele e mais dois funcionários. Os funcionários, eles não estão tão habituados ou tão preparados pra virarem conselheiros. Então, nessa hora, você pode pegar algumas pessoas que você se espelha, são os mentores, e chamar pra dentro da tua empresa um determinado dia e que esses conselheiros digam, não, isso não vai funcionar. Quando a empresa é menor. Quando a empresa é maior, ela já tem, ela já contratou dentro do quadro esse tipo de profissional preparado pra realizar um planejamento e fazer todas as estratégias darem muito certo, né? O pessoal de marketing, o pessoal de criação e até tem hoje de conduta. Então, assim, você chama alguns, quando a empresa é menor, pra darem conselhos e fazer essa mentoria ali dentro. E você também pode pegar e dividir tarefas, que foi a sua pergunta inicial. Dividir as tarefas é dar responsabilidade, tanto quanto uma empresa é menor, quanto ela é maior. Porque se eu sou a responsável por ligar, eu sou, hoje você é a telefonista. Então, quando alguma ligação não der certo, você assume essa responsabilidade. Então, você é responsável pelas metas de ligações. A outra é responsável, ou o outro, responsável por visitação. Então, se as visitações são baixas, então você é responsável pelas visitações. Porque senão, se você não divide as tarefas, corre todo mundo. Você não tem onde identificar qual é o cargamento. O foco, né? Que foco é esse, não é? É, é. E aí abre-se, né? Abre-se. Abriu muito o foco do trabalho. Ah, eu não sou... Pediu pra digitar um texto, não digitou. Pediu pra ligar, não ligou. Pediu pra entregar a tabela, não entregou. Por quê? Porque misturou as tarefas. Agora, quando o que tá dirigindo o barco mantém focado. Eu chamo muito isso assim. Existem aqueles atiradores de elite, snipers, né? Esses atiradores, eles miram num lugar só e eles acertam. Acertam. Não tem como errar. O cara foi treinado, repetiu sequencialmente milhões de vezes o que ele faz. E aí ele faz hoje como se fosse dirigir o carro. Ninguém fica pensando se vai apertar ou a embreagem, não, né? Mesmo em caso do automato, se vai colocar pra andar ou não. Já se tornou hábito. Agora, o foco hoje, as pessoas ficam dizendo que inovar tem que entrar em tudo. Então o cara entra na festa, ele entra na festa que é uma festa pro público dele, na festa que não é pro público dele, na revista, na revista que não é pro público dele, no jornal, no jornal que é e no que não é. Então o nome disso é totalmente perder o foco. Você está desfocado. Agora, quando você resolve aonde você vai investir e se o teu público tá ali, aí você já está com o foco fechado. Eu brinco assim, às vezes quando alguma pessoa de meio de comunicação vem me procurar, porque eu acabo gostando muito de todos, eu não posso aceitar tudo, porque senão eu perco o foco. O tempo que eu tenho pra descansar, eu tô num evento. É. Então a gente tem que descansar também. Então, e esse evento vai me proporcionar um networking bacana? Um resultado, um networking, é, porque network é resultado. Porque as pessoas me perguntaram muito, Maria Paula, é interessante você falar também sobre a MP, Feiras e Eventos, as pessoas me perguntaram muito assim, e você deve ter visto também no Facebook, muita gente mandou mensagem também pra mim, como que é o seu trabalho durante esse ano, né? Como é que eu faço pra poder ver se o seu trabalho se encaixa com o que eu quero, com a minha empresa? Fala um pouquinho sobre essa meta, porque as pessoas precisam ter grupos de trabalho, eu falo isso pra empresários e pra empreendedores, e pras pessoas também como eu, que são, eu sou a minha empresa, né? A Marilê Esqueava é a minha marca, né? Então, assim, como que você lida com isso, com as pessoas que estão querendo saber sobre o seu trabalho? Sim, sim. Esse ano nós fizemos o planejamento em novembro, fizemos a avaliação do ano, criamos em novembro, já 2018. Esse ano nós temos o projeto Business Promotion 2018, ele começa em abril, ele é composto de 12 ações de empreendedorismo, sendo oito encontros à experiência. Dentro desses encontros, você vai ter 30 minutos de conteúdo empresarial, e o restante do tempo, trabalhos com dinâmicas pra fortalecer o network. Então, a pessoa ali dentro, através dessas dinâmicas, vai se aproximar de outros empresários. E a gente, nesses oito meses, porque são oito encontros, garante que se você não faltar e você se dedicar, além de você ter um crescimento empresarial de conteúdo bem bacana, muito grande, porque até vem palestrantes renomados, escritores de livros, né? Pessoas famosas, você também vai ter, aumentar o... Tem pessoas até que viram amigas, não só empresariais, como fornecedores, etc, mas também amizades do dia a dia, porque encontra, assim, a semelhança entre as mesmas dificuldades, a compreensão, eu não posso ir em tal lugar, ah, eu também não vou poder, porque eu tô aí com uma equipe nova treinando, coisas que, às vezes, os nossos amigos na infância, aquele que a gente estudou, aquele não entende por que você não foi em determinado evento. Às vezes, começa a achar que você não foi, porque você já não tá mais dando valor. Não é isso. O empresário, muitas vezes, pra ter sucesso, ele tem que se dedicar, sim, mais que 12 horas, às vezes, por dia de trabalho. E eu falo muito também, né, eu costumo dizer, porque as pessoas convidam, como convidam você, convidam a mim também. Sim. E a todo mundo que é ligado, às vezes, à comunicação, ligado no dia a dia dos negócios, as pessoas falam muito assim, nossa, eu convidei você, você não foi, né? Eu costumo até brincar aqui na rádio, eu falo um pouco sobre isso, eu falo, gente, se eu for em todo lugar que me convido, eu não volto mais pra minha casa, né? E tem lugares que a gente vai, porque são parceiros, são pessoas ligadas ao nosso dia a dia, são pessoas, não é verdade, não tem como você falar não, né? Mas, por exemplo, se eu for em todas as palestras que me chamam, eu não volto mais pra minha casa à noite, né? Eu não vejo minhas filhas. Então, a gente precisa ter essa noção do que é realmente o foco do seu trabalho. É o atirador de línguas. Qual que é o foco do seu trabalho? E a própria Maria Paula sempre fala, né, Às vezes, é muito interessante, porque você já falou da outra participação sua, que eu quero repetir hoje, que muitas vezes as pessoas não acompanharam. Muitas vezes a pessoa fica encastelada ali na sua empresa, no seu negócio, na sua loja, no seu restaurante, e não enxerga o mercado. O mercado como um todo. Precisa ouvir o outro, não é verdade, Maria Paula? Pra se sentir acanhado. É aquela coisa de, nossa, olha que ideia boa que eu tive, você que me deu. Isso mesmo. Às vezes, eu brinco assim, quando eu começo o encontro, eu coloco um boneco chamado Bonequinho Incrível, que é a nossa marca, é incrível, né? E aí eu falo assim, que durante esses encontros, em alguns momentos, você vai ter alguns starts pra mudar algumas condutas, pra você acertar mais rápido o alvo. Certo. E é incrível como o negócio estava na tua frente, e você não teve aquela ideia de usar aquilo. É verdade. Mas é habitual, porque, no geral, nós abrimos muito o olhar. E as coisinhas pequenas passam despercebidas. Você, às vezes, não sabe dizer, você mora com a pessoa e não sabe dizer amanhã, que dia, que roupa que seu marido saiu de casa. Porque todo dia, você olha pra ele, e etc e tal. E aí, você fala, nossa, mas que roupa que ele estava. Se a pessoa perguntar, a mesma coisa que você perguntar pro marido. Que roupa eu estou hoje? Ao meio dia, você liga e pergunta. Aí, vocês tomaram café juntos. Mas por quê? Porque nosso olhar é bem amplo. Então, você acaba sendo corriqueiro. Habitual. Você olha tanto pra uma coisa que você não identifica que aquilo que está do lado direito da tua mesa podia te ajudar a você atingir o alvo mais rápido. Aquele funcionário que está ali. Então, por isso, a importância de, de vez em quando, dar uma paradinha pra você, junto com a tua equipe, fazer uma avaliação e fazer feedback. E ouvir o outro, né? É o feedback. Tem gente que não gosta de feedback. Que eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu tive a ideia de fazer o ao vivo pelo Facebook há algum tempo. Todo mundo começou assim pra mim. Mas por que você não faz também pelo Instagram? Que é outro público, né? É outro público. Embora só fique 24 horas no ar, a pessoa sabe que a Maria Paula, por exemplo, esteve aqui hoje no programa. Interessou pra ela, ela vai lá e assiste o vídeo, né? Se interessou pra ela que ela viu o post no Instagram, ela vai no Facebook porque ela sabe que tá lá no Facebook também. Então, eu tenho várias pessoas me dando esse feedback. Ah, é ótimo. Não é ótimo? É ótimo, mas você tem que estar preparada pra ouvir o feedback. Grandes empresários, por exemplo, eu sento, às vezes, com o dono da Fontágua que faz parte do grupo, com hipermercados grandes, a Jatobá Madeira, sábado eu tive uma conversa com ele super bacana, arrumando a casa. Então, assim, eles também me ensinam. Nossa, Paula, por que você não faz isso? A Cristiane, da PMI Nova, falou pra mim, Paula, eu se fosse você, eu tive sábado um business day, que é um evento de experiência bem bacana, diferenciado, super inovador. Eles amaram. Mas, quando eu saí, cada um tinha uma ideia. Olha que legal. Agora, se eu sou uma pessoa fechada, arrogante, orgulhosa demais que não posso ouvir uma ideia, pegar um feedback de um funcionário, ele é meu funcionário, ele não tem que falar nada. Ele tem sim. Ele é teu parceiro. Ele tá ali, no dia a dia, né? Então, ele é o teu braço. E a mesma coisa dos teus clientes. O cliente falou, eu queria que no próximo, por que você não fecha com churrasco? Eu falei, olha, nesse, a gente não teve essa ideia, então não veio essa verba. No próximo, nossa, a ideia é excelente. Vamos fechar, que aí aproxima ainda mais todo mundo. Então, cada ideia, cada conselho, tem que ser filtrado, claro, porque você não pode abraçar tudo, entender também se isso não é uma coisa tão pessoal, tão pessoal, que não vai gerar nada pra você. Porque às vezes a pessoa fala, por que a gente me emenda tudo até o fim do ano, porque eu não gosto de trabalhar. Tipo assim, aí você tem que filtrar. Pesar, né? É, pesar tudo isso. mas estar aberto a isso traz muitas mudanças e mudanças pra crescimento. Você fecha, ninguém quer mais te falar nada, porque tem receio. Eu quero dar bom dia pra todo mundo que nos acompanha no Instagram, também no Facebook, a Rosângela Miguel da Silva, bom dia pra Maria Paula, Marcelo Oliveira Lima, doutor Marcelo, médico veterinário, bom dia, Maria Ney, a Maria Paula é craque, mandar um beijo pra ele. Um beijo pra Cláudia Santana, bom dia, Maria Ney, bom dia, Maria Paula, Zineira te ouvindo do rádio desde as seis horas da manhã, beijos, beijo pra você, Cláudia, já mandei até café pra você, pra sua mãe hoje. Daqui a pouquinho, se você perdeu, eu mando pra você no seu WhatsApp. Carlos Júnior, bom dia, Marilene e Maria Paula, eu trabalhei em um jornal de Suzano, trabalhava na área do fotojornalismo, com o Brassantos, que é o jornal Oi, o grupo da Foco, final de semana, eventos sociais, então quer dizer que somente o Foco seria para um segmento, tipo, sou repórter, fotográfico, operador de câmera, e como brinde, faço canecas e banners, devo somente atuar na área de jornalismo ou será um acúmulo de função? Ele está fazendo uma pergunta pra você, abrir esse leque. É, eu acho assim, que ele tem que identificar quais são, qual é o momento, às vezes também não pode se fechar tanto, abrir o leque analisando o seu público, né, e o resultado, medir os lucros mesmo, o lucro é o caminho. Então, mas por exemplo, o fotojornalismo, hoje a gente sabe que os jornais, infelizmente, estão minguando, né, vários jornais estão acabando, então mudar também, às vezes, um pouco o foto de atuação, né, para poder saber onde está o trabalho, não é verdade? É, então assim, o seu lucro, se você parar muito no tempo, você perde o tempo, então você tem que ter velocidade, isso é uma característica de empreendedor esportes, é a velocidade, perceber a mudança de cenário antes desse cenário vir para você. Então, você vê que alguns empresários, olha, eu fazia móvel e passei a fazer colchão, muito rápido. Então, isso é importante. Ele pode analisar quais dessas funções estão trazendo um lucro maior para ele e focar nas que trazem mais resultado mesmo. Não adianta você ficar batendo na ponta da faca, não adianta. mudar o foco. Ah, mas eu amo tanto, eu amo tanto. Não. Mas aí a profissão, de repente, até já está acabando. É, mudar rápido para se reencontrar e até... E se reconduzir no mercado de trabalho. Uma delícia, isso é uma delícia, gente. Quem fica na mesma coisa por muitos anos, meio que vai desgastando, vai pensando, você precisa inovar. Precisa. Precisa. Manda bom dia para Simone Santos, para o René Mello, Bom dia Marilê, um beijo para a Maria Paula, um beijo querido, um beijo para você. E as pessoas também estão me procurando muito no direct do Instagram, perguntando se podem mandar para a gente algum pedido de pauta. Pode mandar. Pode, claro. Pode mandar pedido de pauta. O Silvano Jacinto de Almeida, Maria Paula, moça dos eventos. Você ficou famosa como a moça dos eventos, né? Sim, sim. Por causa das feiras, né? É tudo empresarial. Na semana que vem a gente vai fazer uma festa para mais de mil pessoas em São Paulo para um time de futebol. Então, assim, cada dia que passa a minha especialidade não é festa e eu não quero esse segmento. Eu vou trazer profissionais muito preparados para isso, mas eu conduzo tudo que é muito grande com muita facilidade. Então, eu fiz feiras dentro do Sambódromo para o Santander. Então, era uma coisa enorme e todo mundo falava mas como você vai conduzir uma coisa tão grande? A gente comprou rádio. Então, eu tenho muita facilidade. quanto maior, eu tenho mais facilidade para conduzir. Interessante, né? É porque o trabalho do pequenininho em um evento e do grande, ele é igual. Você tem que entregar resultado. Então, me dá algo enorme que eu já trago um resultado muito maior e a empresa sai muito satisfeita. Então, é interessante a gente poder falar, né? A gente é. E uma pessoa também participou com a gente na semana que você esteve no comecinho do ano que depois veio o carnaval, né? Sim, sim. Todo mundo pulou o carnaval e agora voltamos para a nossa vida normal que foi a análise da Ana Lúcia Ribeiro. Ela falou assim para a gente Marilei, é importante você também falar com a Maria Paula sobre como nós nos tornamos imprescindíveis no nosso trabalho. Ela fala que ela é funcionária, é colaboradora de uma empresa grande mas que cada dia as pessoas estão sendo demitidas mais. Então, assim, tem muito disso, né? É, então, e não só sendo muito demitidas como, às vezes, não é porque as pessoas querem demitir, né? A gente sabe muito bem que momento é um momento diferenciado. Já estivemos piores, estamos vendo muito diferencial agora, vamos crescer, né? No nome de Jesus. Amém. Mas, assim, quando uma empresa vai demitir, um funcionário ou ela precisa demitir 25, 30 funcionários, seja ela grande ou pequenininha demitir um, dois, ela analisa quem é imprescindível. Então, a pergunta é É isso. É isso. É isso. É isso. Então, aquela pessoa que não faz muita questão, tem um texto que eu entrego sempre no Experience, que é do abacaxi. Um chefe, um patrão, como você quiser chamar, Chefe era da época dos índios, isso não existe mais, vamos tirar isso da boca, pede para um colaborador uma salada de frutas, na hora ele vai receber algumas pessoas, vai fazer uma festa dentro da empresa, e ele pede para um colaborador ir à feira saber o preço do abacaxi. Esse cara vai lá, o colaborador, o funcionário, vai lá ver o preço e volta e diz assim, olha, eu fui na feira e são poucos os abacaxis, eles não estão muito bons e são tantos reais. Tudo bem. Ele falou, e se eu quiser substituir o abacaxi, você me indica alguma coisa? Não, isso eu não perguntei. Isso, ele vai e chama outro colaborador. E repetindo a mesma a gente vai descobrir quanto é que está o abacaxi para ele colocar na salada de frutas. Esse outro colaborador foi para a feira e voltou com a seguinte mensagem. Tem pouco abacaxi, por isso ele está um pouquinho mais alto o valor, mas eu falei para ele que se eu comprasse em quantidade, quanto ele me dava de desconto, ele vai dar para você tanto de desconto. Mas se você quiser uma outra fruta também... É isso, é isso. Não é? Mas a gente acha que você... Eu pedi algumas sugestões e ele sugeriu que você poderia colocar kiwi, morango e assim vai. Qual é a diferença? Qual é o colaborador que você... Que fica e qual que vai? Vai escolher se precisar optar por um. É, parar de ficar ouvindo sua história. Eu fiz essa planilha e entreguei só a planilha. É isso. É isso. A Simone Santos colocou super legal. Vou aqui mandar um beijo para ela, querida. No Facebook, verdade, passei por essa transição de negócios há seis meses. Estão amando os resultados. Você falou tudo, Maria Paula. O novo assusta, mas no meu caso foi a melhor coisa que eu fiz. Resultados rápidos e maiores. E ela colocou, mudei de costura, produção de peças artesanais para doces gourmet para eventos. Olha que bacana. Quer dizer, ela era de costura e mudou para doces gourmet para eventos. Por quê? Que é o que está dando dinheiro agora. É oportunidade. É oportunidade, né? E tem uma outra querida também aqui falando com a gente que é a Angélica Balog. Bom dia, Marilene e Maria Paula. Desde que meu bebê teve que fazer uns tratamentos, várias cirurgias, precisei parar de trabalhar. Estou pensando em confeccionar bolsas em tecidos. Porém, tem muita gente fazendo isso. Você vê isso muito em feiras de artesanato. Será que seria uma perda de dinheiro e tempo em investir nisso? Porém, gosto desse tipo de artesanato. A Angélica está fazendo uma pergunta para você. Eu acho que sim. Tem muita gente fazendo tudo. Tudo. Né? Tem muita gente fazendo tudo. Agora, tem gente que tem um atendimento muito bom. Todo mundo vende sapato, todo mundo vende roupa, todo mundo vende madeira, todo mundo vende tudo. Tudo. Agora, hoje, no Brasil, nós perdemos as vendas por 68% de atendimento ruim. Então, o empresário diz, mas a minha empresa está mal porque atendimento. Se 68% estão desistindo de comprar na sua empresa por atendimento, o que você precisa focar? Atendimento. Então, um monte de gente vem de bolsa. O que você podia fazer com essas suas bolsas para elas se diferenciarem das que estão aí, que você está vendo? Começa a pesquisar o seu concorrente antes de entrar no mercado. Os concorrentes. Voltamos para a análise e o SWOT. Vamos pesquisar para fazer algo melhor e ainda ter um atendimento diferenciado. Bacana. Diferenciado. Então, fica aí a dica. Fechado? Sim. Manda beijo para a Cláudia Santana. Maria Paula, o que você pensa sobre as pessoas que estão em profissões e que não se dedicam, embora tenham tido a oportunidade? É um outro problema, né? São coisas da vida e do tempo do ser humano. Às vezes, a pessoa hoje está péssima, não está se dedicando, ganhou uma... Eu canso de ver isso. gente que recebe oportunidade de emprego e não aproveita. Faz corpo mole. Estava pedindo, pedindo, pedindo emprego. Quando você vai entrevistar, você pode trabalhar mais duas apóstolos, mesmo ganhando a hora dessa, posso. Você pode tal coisa, posso. A pessoa pode tudo. Mas na hora do vamos ver? Não faz. Então, essas... Só que eu ainda nem critico, porque eu acho que há tempo para tudo nessa vida. Isso é até bíblico. Você hoje perdeu? Você perdeu. O seu patrão perdeu o dinheiro dele e o tempo que ele tentou te treinar. Mas, hoje você perdeu. Será que essa lição amanhã não transforma você em uma pessoa que vai perder menos? Que vai se dedicar mais? Às vezes, o ser humano tem que passar por perdas para dar valor. E fazer a diferença. Simone Santos falou, avança quem tem diferencial. O Silvano Jacinto de Almeida, parabéns a você, Marilê, por trazer a Maria Paula no programa. Grandes ensinamentos. E mandar beijo também para o Vander Gatita. e quem quiser mandando pautas para a gente, pode mandar. Pode mandar, gente. Obrigada, Maria Paula. Eu agradeço. Feliz ano novo para você depois do Carnaval. Para você também. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, né? Vamos acelerar. Um beijo, querida. Então, a Maria Paula junto com a gente. Para todo mundo, beijo. Beijo.